Oi, mãe. Diogo, meu filho levanta do divã. Quando foi que você se sentiu mais sozinho? Acho que sempre. Alô? Por que você não fala comigo, Otávio? Que número é esse que você tá me ligando? Você tá bem, Nandê? Esperei ontem a noite inteira. Esperei você ligar pra eu me despedir. Angela! A senhora tem alguém que a gente possa ligar pra vir te buscar? Não podemos ligar pro senhor Diogo? Quem? A senhora tem uma mulher que tem o dobro da sua idade? Minha paciente! Quando a gente estiver junto, vamos deixar o amor. do lado de fora. Meu ventilador não ventila Não vou deixar meu filho ser joguete na mão de uma quarentona deprimida com histórico suicida. Meu violão desafina Meu café já foi mais quente Um didum e ter que ser joguete na mão de uma vida Você tá bem, mas nesses a ver não é uma vida